E hoje não faz por merecer mais do que 0x0 até aqui. Olha a bola colocada no ataque no Atlético, longa distância, bola batida, firme, o goleiro. Ponta colocou para correr Samuel Xavier, preparou o cruzamento, passou para receber também na sua frente aqui, Rogério. Cruzamento, a boca do gol, estica a clave. Bola colocada no contra-golpe do Atlético, mora com o Marcão Silva. Olou para a boca do gol, vai acontecer ali, volta, 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 gol. E o gol do Atlético! Temos que ele passa o quadrado! Legenda Adriana Zanotto